É orientada pelo técnico Maná, vai ter o 11, da seguinte forma, guardião, Mauro Leal, depois Castro, que já passou por Águeda, Mauro Cunha, Niquel. A casa principal, a falange de apoio do Mortágua, Torre, Marcelo, dentro da grande área, arma o remate, dá bola, bate ali no defensor, sai para lá da linha, entrega no Torre, puxa o esférico para o pé esquerdo, tira o cruzamento, pode armar o remate, a equipa do Águeda, remate. O brasileiro ao serviço do Águeda, entrega agora no Marcelo, linha lateral, Marcelo, cruzamento, ainda não, arma o remate, para as mãos do peito, baixa o relevado, aí vai o brasileiro, ali a entregar agora para o Aranha, pode ir para o remate, não, Marcelo, pode ir para o golo, minha Nossa Senhora. Sobra para o Torre, tenta dar no Aranha, sobra o esférico para os homens do Mortágua, e agora Marcelo, pode ir para o golo, vamos lá Marcelo, grande chapéu, golo, que grande golo, é golo, que chapelada, golo do Águeda, Marcelo Santiago, eu bem disse, quando o vi a fugir com a bola, da manutenção para a próxima época, pontapé de canto batido para a equipa do Mortágua, sacode Samer, insiste, o Castro, agora Castro, para Castro, para João Vasco, perigoso, o quarto da partida, a variação para a esquerda, rola, Ruben, João Vasco, João Figueiredo, e é o golo, e é o golo do Mortágua, João Vasco, a passagem, perigoso, a equipa do Mortágua, ali do lado direito, dentro da grande área, o remate a surgir, e a bola do poste, insiste, a equipa do Mortágua, Samer a sacudir, bem, Maurício, tem Aranha, na desbarcação, prefere continuar com o esférico, Maurício, arma o remate, por cima, pelo corredor do lado esquerdo, Renan, pode armar o cruzamento, cruzamento tirado, Marcelo, vamos ver, amortece para o Aranha, o remate, bem, Aranha agora a sacudir o esférico, e agora o contra-ataque, pode ir Aranha, pode ir Aranha, vai Aranha, vai para o segundo Aranha, vai para o segundo Aranha, já lá está, não, não posso, não posso acreditar. Torre, pode armar o remate, armou o remate, a bola bate ali nas costas do jogador, bateu, ao segundo poste novamente, e agora, Lobo, Aranha novamente, cruzamento tirado, Lobo, de cabeça, primeiro o Lobo, sobra o esférico para o Castro, a tentar fazer um chapéu ao João Figueiredo, a bola, Castro, perdeu para o Miquel, o remate, de longe, a bola bate no, cruzamento fraco, para fora, do para a equipa do Agda, Maurício, cruzou, perigoso, o remate de Samer, insiste ainda a equipa do, Jogo Ribeiro para o Castro, posição regulada, fora de jogo, assinalada ali ao jogador, dentro da grande área, pontapé de canto, batido ali ao primeiro posto, perigoso, e agora, livre, falta, vai galgando metros no terreno, Maurício, Castro, Renan, Marcelo, está lá pronto para receber, recebe no peito, Castro, o remate, que grande defesa, e não o Agda, Maurício, Aranha, Maurício, o remate, sacoda ali a equipa do Mortágua, Renan, arma o remate, torto, a bola sai por muito longe, rola, para marcar o livre, não, livre batido, está aguido, peito, amortecer, para a corrida do Diogo Ribeiro, cruzamento tirado, e é o golo do Mortágua, e é o golo do Mortágua. Castro, Diego, Marcelo, está bem fora de jogo também, a levar em conta os resultados atuais, o Agda, pontapé livre, já cobrado, Marco Muxa, a armar o remate de primeira, o Aranha, para a marcação do livre, é isso mesmo, Renan, bola na barra, Samer, tenta recarregar, e não consegue, insiste, Lobo, remate para as mãos do guardião, Mauro Leal. Arranca o atmosférico, bateu, pé esquerdo, cruzamento tirado, interior da grande área, de cabeça, Lobo, insiste, equipa do Agda, Aparício, arma o remate, a bola sai por cima da baliza, Aparício, cruzamento, é não, é penalti, bem, e agora, e a FAI, ainda dentro da grande área, Diego, remate, complica as contas todas, desta, Série C, Aparício,